A gente percebe aí os maqueios postados para auxiliar o condutor socorrista, o médico socorrista e também o enfermeiro socorrista que estão aí apostos para fazerem a retirada dessa vítima de arma de fogo que será levada aqui para o interior do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucera. Toda a equipe médica de prontidão para o trabalho, justamente para poder continuar, dar continuidade ao atendimento essa vítima de arma de fogo ali em Vazia Nova, na querida cidade de Santa Rita. As informações, ele estava próximo a um viaduto quando foi atingido com vários disparos de arma de fogo. As informações, cerca de cinco tiros atingiram essa vítima. É um cidadão de cor morena, aparentemente, foi atingido nas pernas, no abdômen. Olha só, mostra as imagens. Ele está com os olhos abertos, não estava-se consciente e orientado. Acompanha aí, óleo Martins, assistência do nosso Inhame. Claro, o momento é que ele é levado para a Ara Vermelha, aqui do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. A verdade é que esse jovem estava andando a cavalo, ali em Vazia Nova, por volta das sete e meia da noite, quando desconhecidos se aproximaram. Cerca de três desconhecidos se aproximaram dele e efetuaram vários disparos. A situação dele, a gente pensou, é mesmo estando com os olhos abertos, a situação dele é complicada. Qual a situação daquela vítima, Alexandre? A vítima está em estado grave, está moderado, está rebaixando a consciência, foi feito todo o primeiro atendimento lá no local, conseguindo estabilizar, então saímos aqui por trauma, foi sido grave. Olha só, quantos disparos de arma de fogo? Dois disparos, um na região abdominal e na região frontal. E foi identificado? Qual o nome dele? Não, não foi identificado, não tem nenhuma identificação. Sem nenhum documento? Sem nenhum documento. E chegou a falar alguma coisa com vocês? Não, 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 está bastante agitado, não conseguiu falar, não conseguiu me suportar nada, está bastante agitado. Do trauma, de novo, o repórter Rubens Júnior, na minha cara, óleo, o bonitão para o caso de policial.